E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou voltar lá na loja da Honda em que eu comprei essa moto aqui. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu acabei de pegar aqui ó, a nova CB1000, essa daqui é a CB1000 que acabou de lançar, lançou agora em 2019, 2020 e ela é o último modelo da CB1000, essa moto aqui, mano, ela é muito louca e eu tô muito feliz por ter comprado ela. Só que no vídeo de hoje eu quero voltar lá na loja, por quê? Quem assistiu o vídeo em que eu fui lá na loja comprar ela, viu que eu fui vestido de mendigo, eu fui igual um andarilho e tipo assim, eu fui muito bem disfarçado, não dava nem pra saber que era eu, sabe? Tipo, com a boca tampada, não mostrou os dentes, com a cara toda suja assim, cara toda escura, uma peruca. Mano, ninguém desconfiou. E mesmo assim, o vendedor dessa moto me tratou super bem. Ele tipo assim, ele me atendeu muito bem, ele foi muito humilde, ele em momento algum, só porque eu tava ali todo fuleiro, ele pegou e me destratou. E por isso, eu tô voltando lá agora pra gente agradecer ele, porque eu acho que é o mais digno da minha parte de ter feito. Porque mesmo eu tendo comprado a moto, o cara ganhado, comissão e tudo mais, não é todo dia que a gente encontra pessoa com um bom coração assim, pessoa humilde, não é mesmo? Olha aí a motoca, mano, que coisa louca, ó, vou dar uma ligadinha aqui, ó, pra vocês sentirem o drama dela. Ó o painelzinho dela, ó. Você é louco, né, filho? Mano, tô muito feliz, é aí, tô muito feliz mesmo, porque a motoca é louca, muito louca mesmo. Tá meio fria ainda, ó, agora que bateu aqui 35 graus. Olha aí, cachorro, você acha que eu não vi o semijando ali não, né? Ah, você vai, eu acho que eu sou bobo. Você é doido, cachoeira. Ó, o escapão dela, mano, desse naipe aí, bem diferente. Você acha que é um escape bonito, cachorro? O que você tem a dizer? Nada? Você só quer ir junto, né? Mas é claro. Bom, vamos lá agradecer esse vendedor, porque, mano, ele foi muito humilde. Botoca. Vou deixá-lo aqui em casa, eu vou de corvetão, mano, eu vou de corvetão. Por que eu vou levar o Jack junto comigo? Porque ele tá querendo sair comigo já tem dia, mano. Vocês veem que ele pula dentro do carro, olha lá a cara dele. Quer passear, Jack? Hã? Vamos passear? Vambora? Vem, vem comigo. Não tem nem o que falar, né, galera? Se ele quer ir passear junto ou não, né? Ô, Jack. Você já tá aí na porta aí? Olha lá, ó como que ele é esperto, mano. Ele já tá ali na porta, velho. Ó, ó, ó. Tá bom, Jack. Nossa, abriu. Uh, ó lá, ó, ó. Ó, você tá achando o quê, mano? Tá achando que você chega assim, senta aí. Eu vou pegar uma coleira ali pra você, que eu vou levar você junto, hein? Mas só hoje, hein, Catiô? Só hoje, hein? Sei que você quer dar um rolê. Então, bora lá, que você vai junto comigo pra nós agradecer esse vendedor, gente boa aí, que vendeu a motoca. Vamos lá, porque fazer o bem só atrai o bem. Então, a gente ir lá, agradecer por ele ter sido humilde, mano. Pode crer que vai voltar tudo pra mim e vai voltar de forma boa. Então, partiu. Vou ligar aqui. Aê. Você é louco, só motorzão, hein, filho. Se dizem, pira mesmo. Não tem jeito, mano. E vamos. Chega lá na Ronda rapidão desse jeito, hein? O que será que o cara vai falar aí da caramba, hein? Quero ver a cara dele, mano. Qualquer coisa, se ele quiser, eu levo ele até pra dar uma volta. Porque esse cara, gente boa, ele merece. Cheguei aqui, ó. Chegou a hora, hein? Rapaziada, cheguei aqui na loja já, tá ligado? E tô até de máscara. Ó quem aqui veio junto. Tá aqui, ó. Tá aqui, né, Jack? Falei, vem passear. Mano, dá uns motoca aqui, velho. Você já vai dando vontade até de pegar, ó. Lembra que eu falei de uma moto trilha, mano? Olha essa daí. Então, né? Que tal? Mas, eu tô aqui pra conversar aqui, ó, com o vendedor, mano. Pra agradecer ele e parabenizar ele por ser essa pessoa humilde que ele foi. Na hora de me atender. Foi uma pessoa muito humilde. Fala aí, Maurício. Hoje eu vim um pouco diferente aqui, né? Hoje eu tô um pouquinho diferente aqui. Hoje você tá rapazando, né? Então, hoje eu vim normal. Hoje eu vim até com o meu cão de guarda aqui, ó. E nós veio aí pra agradecer você, velho. Que você foi muito humilde aí. Atendeu a gente bem. Mesmo vestido de medingo. Mesmo não dava pra ver minha cara. E a galera curtiu. A galera queria agradecer você aí. Pro mundo ter mais pessoas desse jeito. Brigadão mesmo. Vou tirar aqui, Mike, pra falar. Ó, eu agradeço você pela oportunidade que você deu pra mim aqui, pra empresa. Né? É, porque... Não. A oportunidade eu dei conforme a sua humildade, Maurício. Se você tivesse me destratado, feito qualquer coisa, eu não tinha comprado, entendeu? Eu não tinha comprado. E você me atendeu super bem. Mas e aquele cara que tava aqui na loja? Então, ele aqui na verdade é um... Tava acompanhando um outro cliente, né? Ah. E não tinha nada a ver com peixe, assim. Não tinha nada a ver com a empresa, né? Sim, entendi. Uma pessoa... Tava aqui também olhando moto. Então, aí se sentiu meio incomodado. Mas depois eu até falei, não... E o cara era um policial e tal? E é tudo igual, é. Policial, né? Mas, mano... Os clientes são todos iguais. O Maurício, galera, ele foi show, mano. Ele foi show. Ele atendeu eu no avô. Valeu mesmo. Obrigado. Levei a vermelha... A preta, ó. Agora já tem logo uma vermelha aqui, ó. É vermelha isso aqui, Maurício? Vermelha. Nossa, aí, rapaziada. Mas, ô, vou te falar. Eu acho que a preta é mais bonita mesmo, hein? Eu não sei porquê. Eu gostei mais da preta, sabe? Ô, cachorro. Soltou aqui da coleira? Volta aqui, cachorro. Volta aqui, cachorro. Onde você tá indo, ué? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Aí, Jack. Você tá querendo fugir aí, mano? Vem pra cá. Ah, louco, hein? Ó, sério, brigadão mesmo. E eu não entendi nada. Tinha aquele cara brabo aqui, mas, enfim, aquele cara, tão pelo jeito, não tem nada a ver. Que eu queria saber mesmo, sabe? O pessoal ficou meio curioso. Falou, aquele cara lá, ele trabalha lá, será? Não sei o quê. Não, não tem nenhum vínculo com a empresa, né? Não, né? Não tem nenhum vínculo. Ah, então tranquilo. Tá bom? Mano, é sério, não é quadradinho. Ó, já teve vez, veio fazer isso aí, o pessoal maltratar, entendeu? Já teve vez, o pessoal acaba o que eu tô falando. Tem um caso aí, no meio de muitos, que acaba acontecendo o pior, né? Muitos acabam fazendo o pior, sabe? Agradecer mesmo, de coração, mano. Bom, eu tô agradecendo. Você viu o caranga ali? Eu vi, é massa. Você viu? Se quiser dar uma celeira ali, ó. Coisa linda, né? Quer dar uma celeira ou não? É uma outra oportunidade, né? É que ele estiga bem, né? Rapaziada, acho que ele tá com medo aqui, mano. Aí se você vir dar uma volta, ele só pra ele conhecer, nós vai também, tá ligado? Agora, daqui a pouco, começa a olhar as motos aqui, desvamos, Maurício? Mano, olha isso aqui, CB500, essa aqui. Essa é uma 500F, né? Essa é a nova, diferentona, né? O jeitão dela. Ela é uma moto, Marcos, eu já tive uma dessa. Viajei com ela, foi. Vai bem assim, junto com as outras grandes também. Traseira alta, né? Parece que a Honda pegou meio que a traseira da 600RR, colocou ali, ou não parece? Parece, ela vem... Parece, né? Bem igual a Honda, assim, né? Vamos ver. É dois cilindros, né? Olha, olha, olha aqui. Ela é dois cilindros. Dois cilindros. Mais o torque também, compensação. Não, mas você sabe assim, numa rodovia, numa viagem, se você não tiver tanta pressa, você vai junto com as outras grandes também. Vai embora, né? Lógico que vai. Porque de XJ dá pra andar, né, Maurício? Dá. Mano, que da hora, né? Que da hora poder voltar aqui, voltar feliz, né? Porque se a pessoa tivesse, sei lá, sido ao contrário da situação, eu não ia voltar feliz, né, Maurício? Exatamente. Se tivesse sido ao contrário da situação, dá até vontade de comprar outra moto, mano. Mas agora não, né, galera? Vamos deixar essa aqui pro próximo comprador, né? Parece que já tem um cara ali até olhando. Vai levar ela, né, Maurício? Tomara que leve, entendeu? Pra todo mundo se divertir e acelerar, né? É isso aí. Acelerar pesado aí. Aí, eu vou tocar, Maurício. Se o cara levasse aqui, fi, você é louco. Tá feito, mano. Olha que negócio louco. Maurício, mas eu vou te falar. Eu acho que eu curti mais a preta, né? Eu acho que eu curti mais a preta. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou pintar as rodas dela. De onde você tá? Tá. Vou pintar as rodas dela. Agora, eu não sei. De repente, pintar dourado, tá legal? E a bicha pretona, eu acho que deve ficar louco, né? Não sei. Não sei, vamos ver se eu mudo a cor também, não sei se pode. Mas será que na garantia pode pintar? O que eu sei, é motor e câmbio, né? No motor e no câmbio. É, corte elétrico, essas coisas, né? Aham. Aí, não pode mexer. Mas na roda, eu acho que não vai ter problema, né? Só pintar, né, Renan? Não sei o que trocar a roda, né? Vou confirmar com os mecânicos ali, mas eu acho que a pintura não vai mexer. Vai influenciar na garantia. O que vocês acham aí, galerinha? Deixei nos comentários, deu pintar a roda da CB1000 nova. Ó, essa daqui, ó, vermelhona, tá ligado? Eu não optei por essa cor pensando nisso já. Porque eu pensei assim, falei, a vermelha é mais difícil combinar uma cor na roda, né? É uma cor mais difícil, ó. Tipo assim, ela é vermelha e preta. A minha já é toda preta, então qualquer cor na roda fica legal. Agora, como essa daqui é vermelha, não sei, não sei. Mas esse aqui que eu tô te dando uma pira, mano. CRF. Mas, né, quem sabe aí em uma outra hora. Ô Maurício, obrigado mesmo, hein? Obrigado, Marcos. Eu vou nessa, vim só pra te agradecer mesmo. Obrigadão mesmo. E até a próxima, hein? Obrigado. Bom, missão concluída. Agradecemos aí o vendedor. Mano, sério, queria agradecer muito ele. Fiquei muito feliz dele ter atendido a gente numa boa. Não é todo dia que acontece uma coisa dessa. Igual eu expliquei aqui no canal. Já teve vez eu ir em loja anteriormente e ser maltratado. Então, tipo assim, esse vendedor foi show. A nota pra ir de 0 a 10 é 11, meu amigo. É 11. Espero que vocês tenham gostado também. Já deixa aí nos comentários a opinião de vocês que eu vou estar lendo aí todos os comentários. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Prepara que o vídeo do meio-dia de amanhã tá muito legal. Então fica ligado. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.